o seu lado ele quer aprender não você pode virar ele vou ter uma técnica boa mas só fazer outro comentário aqui mandaram duas monarca do foco a cara galera os monarca ó beijão monarca o e para o flow faço o voto esconde o monarca volte para o flow falei é vamos lá então cara que eu para isso existe uma técnica quando era moleque mas uma técnica para que para não ficar um minuto só exatamente tá graças a até hoje eu não tive ejaculação precoce mesmo com a ela em conhecida a primeira vez né muita vontade então né a mesma cara de mentira cara desde quando era moleque é todo homem ele brinca só lhe brinca né tal e aí mano eu sempre treinava tipo quando eu tava com vontade de soltar as águas né para tal segurava um pouco pegada parava e aí você consegue controlar seu corpo tipo quando você tá ali no ato com a pessoa você vê que você tá chegando ali que que você faz você dá uma paradinha dá um beijinho pá e aí sai só um pouquinho de nada e você não já cola e aí passa a vontade máxima você já cola não rola e aí tipo mano não sai quase nada e aí passa aquela vontade máxima de ejaculação precoce tá ligado e você consegue ele continuar e aí meu amigo quando passa ver já era aí vira mas aí minha defesa agora que o chat trolou porque eu não sou ninguém por isso não de verdade os meus os meus apelidos são muito mais sérios do que isso não é sobre isso não tá que eu acho eu acho mal errado julgar o cara assim é eu acho mais groto acontece acontece exatamente então não não é um dos apelidos o chat tá tá já sei então qual vai ser o apelido mais pesado que isso eu já sei um pesado aqui ele é o famoso crista de galo crista de galo cheguei perto que que é isso precisa de galo é um hpv que dá uma doença não espera não 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 então não chega perto não existe que medo então é um anzol que isso pinto torto não é um negócio do cara a questão não era necessariamente negócio do cara se é do que eu não sei qual nossa que estranha mas enfim a questão não é negócio que a situação que eu passei só pô passei tipo uma cena de assassinato muito medonha tipo tinha muito sangue para todos os lados e foi bem medonha assim entendeu meu deus isso olha os apelidos entendeu eu não sei que o chat tá falando eu já sei virou palhaço bozo o vampiro filha não o vampiro ele chupa não foi pra fora nossa meu deus gente socorro na minha defesa não usou entendeu os rapidinho tá tudo bem melhor várias rápidas do que uma muito longa que a mina fica no teste ela começa a pensar que ela tem que fazer um deus o cara consegue parar no mesmo nível ele é um deus obrigado né né você tem que dar uma pausa né mas você chega lá eu eu por exemplo a gente conversa muito semana eu prefiro uma bem dada do que cinco mal dada tá ligado eu acho que você você tá ali no ato tá ligado você tipo já fez a pra mim eu acho que a mulher ela sempre é prioridade porque o homem qualquer hora ele né o homem é bom ok vamos qualquer carinhozinho ele já tá aberto né eu queria ser assim também e a mulher não tipo a mulher você tem que descobrir o que realmente está levando ela ao ato então tipo uma posição que eu não é um feio de não pegar a mina gata você é o feio que tá fazendo a coisa errada exato que é você vai ter oportunidade de pegar a mina gata mano eu vou me utilizar bem você pegar você tem que saber fazer a parada direito tá ligado que aí a mina gata fala caralho esse cara ele é melhor do que aquele bonitão que você é bonitão e acha que tipo pode tudo um minuto já se satisfazer já era é isso mesmo tem que dar duro para falar assim caralho essa mina olhar e falar mano esse cara é foda que foi o que aconteceu com você pica de mel pica de mel pica de mel esse daí foi bom mas é isso mesmo tá certo é essa a ideia a ideia tem que ser essa velho tá ligado o cara fazer o negócio valer a pena por isso galera que vocês ficam chorando aí quando eu ver um cara feião na rua e falar tá com aquela mina só fala que é boa do dinheiro não às vezes é a pica de mel é a pica de mel no caso eu tenho um caso eu tenho qualquer nome daquele do filme lá do austin powers o mojo que torna irresistível mas sem querer esse episódio aqui tá sendo um episódio muito motivacional e mano vai ter gente assistindo pois o que o netinho falou agora para os homens é verdade a galera vai fechar lá e hoje vai no banheiro vai ficar treinando a técnica não é isso é isso todo mundo dessa live hoje as mães não vai entender mais profundo todo mundo com desinteria mas o que o netinho falou é muita verdade do cara não confiar dele conversar com uma menina e fazer as coisas bem feitas exato tipo assim hoje em dia eu acho muito assim as perguntas no instagram tipo ai você daria uma chance para alguém que tem pouco seguidor ai você faria tal coisa que tem até hoje vocês não entenderam a única coisa que importa pelo amor de de deus às vezes é a gente né é você vai achar que é feio e para alguém que não é rico vocês não querem pessoas que são famosos por sinal é exatamente porque dá para fugir disso melhor ainda nesse meio né que você quer uma pessoa que fica de boa não tem tanto tanto que você tinha a chance de ficar com um monte de youtuber famoso escolheu né tem eu quero um zero à esquerda